A gente segue falando de eleições 2022, acompanhando a agenda dos principais candidatos e também falando dos partidores. Nós vamos falar agora da agenda dos pré-candidatos. Silvio Mendes e Rafael Fonteles com a primeira dama da notícia, Edna Maciel. Edna Maciel, vamos começar a semana aí com você brindando o nosso jornal com sua presença. E Edna Maciel estava dando uma olhada na agenda dos candidatos, mas Edna, essa agenda, olha, nem parece que é pré-campanha, viu? A gente falando aqui dos dois principais candidatos, Silvio Mendes e Rafael Fonteles, agenda cheia e intensa de um lado e de outro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas, e a todos que nos assistem. Douglas, você tem razão, coberto de razão. Não parece mesmo, e vamos lá, não é mais pré-campanha não, Douglas, porque o pessoal tem suada camisa, batido o pé aí na estrada e pedindo realmente o apoio. Agora a gente não vê, ainda não pode pedir o apoio, na verdade o voto escancarado, mas pede apoio. E aí, dentre esses apoios, os principais são de prefeitos, vice-prefeitos, a essa altura do campeonato também, vereadores. E vamos ver primeiramente, então, como é que foi esse domingo do pré-candidato Rafael Fonteles. Ele esteve aqui pertinho, né, em Miguel Alves? Pertinho de União, não é isso, gente? Isso, pertinho aqui da cidade que é vizinha aqui União. E lá ele teve aí o apoio do vice-prefeito, que é do União Brasil, tá? A Daíl Júnior, ele teve o apoio também, aliás, desculpem, do presidente da Câmara, né? Que é, esse sim, também é do União Brasil. E teve apoio aí de várias lideranças. A gente pode ver aí, ele é na porta das casas, com o vereador Júlio Tuta, né? E também lá, participaram do encontro e reafirmaram o apoio, presenças dos pré-candidatos aí. Florentino Neto, que é do mesmo partido, né? James Guerra dos Republicanos. Paulo Martins, né? Que a gente conhece muito bem, o deputado estadual, pelo Partido dos Trabalhadores. E a Elisaías também. Além do advogado Chico Lucas, que é o coordenador aí da campanha Nome, que estavam esperando aí para uma outra pré-candidatura, mas que está aí na coordenação da campanha. Então, a gente vê que são apoios fortes, apoios que alguns já esperados, e a gente fica vendo que continua aquele olhar e aquela questão, né, Douglas? Não é porque não seja do mesmo partido, que seja que até o União Brasil pré-candidato é o outro, mas está aí dando apoio ao pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. E não acontece diferente do outro lado, não, né, Douglas? Vamos conferir aí a agenda também do pré-candidato Silvio Mendes, e a gente vai ver, temos aí imagens, olha aí, que também não é diferente, tá, gente? O pré-candidato foi até a cidade de Valença, lá onde a gente sabe que está aquela polêmica, né? Você falou agora sobre Valença, só antes de você continuar, lembrando que nós tratamos na sexta-feira aqui, sobre essa polêmica envolvendo o prefeito Marcelo Costa de Valença, Ele que recebeu a comitiva do prefeito. Exato, o prefeito que é do Progressista, da base de apoio de Silvio Mendes, do partido de Círio Nogueira, estava tudo bem, tudo tranquilo, de repente o prefeito grava um vídeo, nós mostramos aqui, a polêmica da semana toda, né? de Georgiano, aí depois o Ministro de Círio Nogueira divulga um vídeo, dizendo que está tudo certo, depois ele divulga outro vídeo, dizendo que pediu um tempo, quer dizer, ficou uma situação estranha, mas finalmente o evento foi realizado, como você está mostrando aí, né? É, e deixa eu te dizer, né, um evento, quem selou mesmo o final da polêmica, parece que foi uma pessoa de peso, né, Douglas? Foi o ex-ministro, né, o ministro da Casa Civil. Claro. É, e o evento foi organizado aí, a gente vê uma multidão, dá para colocar aí a imagem? Dá para colocar lá. Olha aí, ó, a gente vê, além dessas grandes lideranças, estamos vendo aí o Mar de Menezes, olha a grande multidão que participou desse evento, um evento que veio para selar mesmo essa polêmica. Então, infelizmente, nós tivemos aí essa novela e o prefeito disse que dava apoio a Rafael, como você citou, depois desmentiu, foi um disse-me-disse-não-disse-danado. O fato é que lá em Valença ocorreu esse evento, reuniu grandes lideranças, além da multidão, e está aí, parece que por enquanto, Douglas, a coisa foi resolvida, né? E o prefeito selou, sim, o seu apoio ao pré-candidato do União Brasil. Obrigado, Aida Maciel. Daqui a pouco a gente se encontra na Política do Dia, para tratar mais sobre política. Um abraço. Obrigado.